Meninas, no vídeo de hoje eu trago pra vocês 6 saias que estão muito na moda e que também vão estar na moda em 2024. Então se você adora saia, esse vídeo aqui tá perfeito pra você. E não vou me enrolar, vamos direto pra saia número 1. A nossa primeira saia é a saia jeans. Vocês sabem que a saia jeans tá bombando muito, né? Ela veio muito forte no outono e inverno, ela bombou demais, veio principalmente com uma abertura na parte da frente e também com uma abertura lateral, né? Uma fendazinha ali discreta e não vai sair de moda, vai continuar na moda durante muito tempo. Essa saia vem em diferentes tipos, né? Ela vem ali tanto na saia longa como na saia midi. Vocês também vão encontrar na saia curta, mas como a gente tá no outono e inverno, principalmente a saia midi e a saia longa. Ela também vem com texturas diferentes, recortes um pouco diferentes, apesar do tecido jeans. Então você vai encontrar ali saias que tem a costura de diferentes jeans numa única saia, Às vezes até imitando ali um patchwork e você também vai encontrar saias que são inteiras num único padrão de jeans. Essa saia inteira com um único padrão, uma saia mais lisa, digamos assim, sem muita informação, é uma saia mais fácil de você combinar. E quanto mais cheia de padrões, de costuras, ela se torna uma saia mais estilosa, mas por consequência também fica um pouco mais difícil de você combinar. Então tem uma saia jeans perfeita para todo mundo. A segunda saia que tá muito na moda é a saia de tecido acetinado, a saia de seda. A seda é um tecido um pouco complexo, um pouco difícil de você lidar, porque você vai precisar lavar com cuidado, vai precisar ter um cuidado ali na hora de usar, já que é um tecido um pouco delicado. Então você pode substituir essa seda por um tecido acetinado. Muito cuidado na hora de escolher essa saia de cetim, porque o cetim tem de diversas qualidades. Então você vai encontrar tanto o cetim um pouco mais grosso, aquele cetim que não tem tanto brilho, né, que não é tão brilhoso, quanto aquele cetim mais simplesinho, mais baratinho, que rasga com facilidade, que esgarça com facilidade. Então na hora de você comprar essa saia acetinada, é importante tomar esse cuidado. Afinal de contas, um tecido um pouco mais simples ali pode acabar sendo um tecido um pouco mais transparente e um pouco mais sensível, qualquer coisinha rasgada. Então dê preferência por um tecido mais grosso pra sua saia, um tecido que tenha uma qualidade melhor. E é claro, esse cetim com menos brilho. Um acetinado suave, porque isso vai facilitar na hora de você montar os seus looks. A terceira saia que tá bombando demais é a saia Gode, ou também conhecida como saia circular. Esse tipo de saia, uma saia meio rodada, digamos assim, é uma saia muito feminina, muito elegante, muito sofisticada. Ela vem principalmente no comprimento midi, mas não significa que você não vai encontrar ela em outros comprimentos. Você consegue achar ela um pouco mais longa e também consegue achar ela um pouquinho mais curta. O fato é que esse tipo de saia é muito romântico e muito feminino. Então ele vai valorizar principalmente a mulher que quer ter essa cara mais delicada, mais feminina, mas sem deixar a sofisticação de lado. Na hora de escolher o tecido ou a cor pra essa saia, é interessante pegar ali um tecido que não seja nem muito molinho e nem muito duro. Um tecido que você vai conseguir ver ali os gominhos, ali a definição da saia, mas que também não seja um tecido muito mole, senão você não vai ter essa definição. Com relação às cores, eu sempre acho que essa saia, justamente por ser mais romântica, pede cores delicadas. Então eu apostaria muito em tons claros, como azul claro, rosa, lilás, e também nos tons clássicos, como o azul marinho, o preto, o vermelho e o vinho. Já que esses tipos de cores dificilmente vão dar errado. E antes da gente ir para as nossas próximas dicas, a 4, a 5 e a 6, é claro que eu ia te lembrar de se inscrever aqui no canal. Afinal de contas, aqui a gente tem vídeo todo dia com dica de moda, beleza e tendência. Então se você quer saber o que tá na moda, se você quer saber como valorizar o seu look, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você recebe todo dia a notificação de que tem o vídeo fresquinho te esperando. E voltando para as nossas dicas, a gente vai para a nossa saia número 4, que é a saia tubo. Esse tipo de saia não é a saia lápis, é uma saia tubo. É como se fosse uma saia lápis que vai até o chão, até o pé. É uma saia que fica mais colada no corpo, Então pode ser que nem todo mundo se sinta confortável com ela. É o tipo de saia que eu sempre recomendo que você vá numa loja, experimente, monta ali 2, 3 lookzinhos com ela e vê se você gosta. É o tipo de saia que, apesar de estar super na moda, não vai favorecer todo mundo, não vai ficar confortável para todo mundo. Então eu diria que essa daqui é para quem é mais fashionista e é para quem se sentir confortável dentro dela. Você não precisa se forçar a ter uma saia tubo. Até porque esse é um tipo de saia que está muito da tendência agora, mas que não é uma tendência muito forte de longo tempo. Então pode ser que ela permaneça na tendência e pode ser que daqui a pouco ela saia de moda e simplesmente todo mundo esqueça. Então essa é a única saia aqui da lista que eu recomendo que você teste bastante antes de gastar o seu dinheirinho. A nossa quinta saia é a saia de tule. Principalmente as saias de tule em camadas. Essa saia veio bem forte no inverno, mas veio assim de uma maneira discreta. Ela veio forte principalmente internacionalmente. Aqui no Brasil eu não vi tanta gente usando. Mas isso não significa que ela vai perder força. Pelo contrário, ela ainda vem forte principalmente nessa passagem entre 2023 e 2024. Então se você está buscando uma saia para investir para você poder usar em todas as estações, tanto agora no inverno como na primavera e no verão, eu super recomendo uma saia de tule. E aí você já pode comprar uma saia de tule num tecido um pouquinho mais claro. Pode optar ali pelo branco, pelo bege ou então numa cor um pouco mais forte. Assim você vai conseguir fazer bastante uso dela entre a primavera e o verão de 2023 para 2024. Antes da gente ir para a nossa dica número 6 e para a nossa dica extra, eu vou te lembrar de deixar o seu comentário. Deixando o seu comentário, você me incentiva a continuar trazendo conteúdo para você. Então deixa a sua sugestão de vídeo. Quem sabe ela vira um dos nossos próximos vídeos. E vamos para a nossa saia número 6. A saia número 6 vem muito forte agora na primavera e no verão. Eu estou falando do crochê. O crochê é uma das grandes tendências do final de 2023 e início de 2024. Então se você já quer começar a investir em alguns itens para você já comprar mais baratinho e economizar, vai investindo em crochê porque ele vem muito forte. A saia de crochê é uma saia muito associada à praia, né? Então a gente vai usar ela principalmente em ambientes de praia, ambientes de piscina como saída de praia. Ela já é uma velha conhecida nossa aqui no Brasil. Só que fora do Brasil ela vem muito forte. Então isso significa que esse tipo de saia que a gente já conhece aqui e já costuma usar no verão agora vai vir ainda mais forte e pode vir também um pouco mais caro. Então já vale a pena você ir garantindo ali a sua saiazinha de crochê a sua saída de praia de crochê pra você colocar ali junto com o seu biquíni junto com o seu maiô e não ficar gastando muita grana em 2024. Porque quem avisa, a amiga é. E eu tô avisando. Como tá vindo muito na moda como tá vindo muito forte vai ficar mais caro, hein meninas? Então não digam que eu não avisei. E a nossa dica extra é claro que não podia faltar é o seguinte pra combinar com essas saias ou para usar nessas saias você precisa saber a estampa certa. Afinal de contas uma estampa mal colocada uma estampa errada ali acaba com aquela elegância do look. Então se você busca estampas elegantes estampas sofisticadas você precisa ver esse vídeo que eu tô deixando aí pra você ver. É só clicar nele porque nele eu selecionei as estampas que são elegantes porque sim tem muita roupa estampada que é super elegante. Então se você quer saber quais são elas é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!